Tem alguém na porta, mamãe! Toque, toque, quem chegou? Quem me sai? É o papai! Eu conheço o papai! O papai chegou! Você sabe a senha? Sim, eu sei! Toque, 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 pá, pá, pá! Toque, 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 pá, pá, pá! Toque, 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 pá, pá, pá! Agora eu posso abrir! Muito bem, filhão! Sempre avise a mamãe e o papai quando chegaram estranhos! Tem alguém na porta, papai! Toque, toque, quem chegou? Quem está aí? É o vovô! Eu conheço o vovô! O vovô chegou! Você sabe a senha? Sim, eu sei! Você sabe a senha? Você sabe a senha? Eu conheço o vovô! Não tem alguém na porta, papai! Eu conheço o vovô! Eu conheço o vovô! Eu conheço!